Acho que foi. Veja. Começou, pessoal. Mais uma live. Live 94. Eu sou o Thiago Reginato. Conhecido também como Tipo Cali. E hoje eu estou com essa cremosidade. Essa pessoa maravilhosa. Diego Maldonado. Tipógrafo, designer também. E vocês... Primeira coisa. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Como é que está o nosso áudio? Milena, Andrezinho, Adriana Crispim, Ivonete, James, Lina, Tati. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à sua, minha, nossa live de caligrafia. E hoje, plus tipografia com o Diego Maldonado. Vamos falar sobre type design hoje. Type design. Ou seja, a nossa live hoje tem um tempero especial. Gente que está no Instagram, deixa eu aqui já falar que a live vai ser no YouTube. Só me dá um segundinho aqui, não, porque eu tenho que colocar o fundo. Pronto. Foi. Pessoal, por favor, se aconcheguem, peguem seu caderninho, peguem seu sketchbook, peguem seu copinho d'água. Se você quiser pegar a caninha também, a branquinha, pega. Tem uma garrafinha. Tem uma garrafinha, o caderninho para anotar. Qual que vai ser a temática de hoje, pessoal? A gente vai falar como construir uma fonte, uma tipografia que teve a sua origem na caligrafia. Ou seja, algo muito especial. Algo, digamos assim, que tem uma certa raridade. Não é tão comum isso. E, além disso, é uma fonte que o Diego vai poder explicar mais ainda tecnicamente, que ela tem recursos como transparência, textura. E isso só é possível ser feito em... Não era tão... Digamos, não era possível fazer isso antigamente, né, Diego? Esses recursos... É, faz uns anos que essa possibilidade existe, mas, na verdade, o que a gente... O que a gente quer mostrar aqui é um projeto que a gente trabalhou junto, né, para Vigor. E a grande diferença é se... Que a gente quis partir de um desenho caligráfico não vetorial, né? Que ele pareça... Que ele seja uma imagem mesmo. Então, isso é uma fonte que não é um vetor. Ela é um... Cada letra é um PNG. E aí, a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Mas, é... Bom... Eu posso até só dar uma leve aqui, ó. Só para o pessoal... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Aí, ó. Pessoal, vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o projeto que a gente vai falar hoje, tá? Então, foi um projeto que levou aí alguns meses para acontecer. O meu mouse está com problema, porque é uma maravilha. Aqui, pronto. Então, ó. A gente vai passar um pouquinho. Isso que o Diego acabou de falar é exatamente isso. Então, não é um vetor. A fonte, ela... No fundo, ela é composta de PNGs, de imagens, tá? Não é uma curva, né? Que é outro termo que a gente usa também, vetorial. Um sólido, gráfico. Sei lá, como eu posso tentar ser mais explícito. Agora, o que eu acho que a gente podia... A gente pensou, pessoal, em falar algumas coisinhas antes de entrar na criação, na programação, no desenho da letra. A gente pensou em falar um pouquinho sobre a parte de captação, prospecção, orçamento, proposta, abordagem, né? Como é que você, digamos assim, atende um cliente desse? Como é que chega um projeto desse? Porque eu acho que o pessoal tem uma certa curiosidade, né? Porque... Aí, acho que a gente vale a pena a gente mencionar que é o seguinte. Como vocês estão vendo na imagem aqui, opa, na imagem aqui, quem era o nosso cliente ou a pessoa que estava, digamos, responsável era a agência DDB, tá? E a agência que, digamos, tem o cliente a vigor. Então, é todo um intercâmbio, um casamento aí entre diferentes fornecedores. Ou seja, as aplicações que vocês estão vendo aqui, aqui, por exemplo, no site, no Twitter, nos stories, ou, por exemplo, aqui no Instagram da Vigor, quem faz isso aqui é a agência. O nosso trabalho foi exclusivamente no desenho da letra, digamos assim, né? Na programação, na criação, tá? Então, é... A gente desenvolveu a tipografia. Exato. Eles estão usando a tipografia aqui. e a agência. Agora, o que eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Diego, é que normalmente a agência de publicidade, ela orça com diferentes players. Existe, às vezes, uma concorrência de portfólio, de preço. É uma prática, digamos assim, natural, vamos dizer, comum do mercado. e uma coisa que eu acho que é legal falar, que eu conto para algumas pessoas, é que eu acredito que a proposta, o orçamento que você manda, já é quase que um cartão de visita, já é uma oportunidade de você se vender, de você se apresentar. Eu falo muito isso em palestra, que é, a proposta já é um projeto de design. Eu brinco assim. Porque, cara, você vai ter uma capa, você vai mostrar o seu currículo, você vai mostrar os seus projetos, você vai mostrar a maneira que você trabalha, vai muito além de forma de pagamento, quantas parcelas vai custar tanto. E isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Então, quanto mais você deixar claro o seu processo, a maneira que você vai trabalhar, então, quando eu e o Diego, a gente conversou, eu falei, Diego, me passa um pouco das suas fontes, me passa um pouco do seu portfólio. E aí, o Diego, eu vou até abrir o Behance dele aqui, se eu conseguir, porque eu não estou logado. Eu não sei se eu coloco aqui o Diego. Pode entrar no site, diegomaldonado.com.br, mais rápido. Diego, eu não achei. Rapaz, você está muito bem no Behance. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, vocês estão vendo aqui, isso aqui é o Behance do Diego. Então, ele já tinha feito outras fontes, ele já tinha programado outros projetos. Então, por exemplo, esse projeto aqui que ele fez, já tinha um pouco do recurso técnico. Cadê aqui? Deixa eu pegar uma... É essa aqui, será? Essa aqui. Ah, está aqui. Então, você já tem uma fonte com textura, que passa essas sensações do Handmade, do Feito à Mão. Então, quando você... Só para constar aí, essa fonte especificamente, eu não desenhei as letras. Então, foi, na verdade, mais ou menos a mesma coisa que rolou nesse projeto da Vigor. Só que eu não participei do processo criativo. Então, dessa vez, eu e o Reginato, a gente concebeu junto. Ele caligrafou em si, mas a gente concebeu junto o projeto. No caso desse aí que está aparecendo, para Eisenbaum, eles já tinham um desenho e pediram para eu montar uma fonte. Mas estruturalmente foi a mesma coisa. Então, eu peguei um desenho que já estava pronto. Eu gosto sempre de falar isso, porque essas letras são muito feias. Elas são horríveis. E aí, eu montei a fonte. Eles usam a fonte, beleza. Mas o que eu fiz também foi essa versão de texto. E aí, já é uma fonte tradicional. Uma fonte vetorial tradicional. Bom, mas o fato de você mostrar ao Diego, ele já tem aqui no portfólio dele, ele já fez outros projetos de tipografia, como essa fonte. Essa aqui é uma fonte que tem diferentes camadas. Eu até já usei essa aqui em outros projetos. Você apresentar isso para o cliente, você passa muito mais segurança. Você passa muito mais responsabilidade. Aí, ó. Nessa... Aqui, ó. Eu usei aqui, ó. Esse amor que vocês estão vendo na latinha da Nestlé foi com a fonte do Diego. Você entendeu? Então, foi aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. O asinho. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar a apresentação, a promoção, né? É aquela coisa. Você, antes de pedir o prato, sei lá, você vai... Eu sempre faço umas metáforas doidas. Você olha a fachada, você vê o logo do estabelecimento, você dá uma olhada no cardápio, nos preços, nas opções, e aí você fala, hum, acho que eu quero ir... Confiei. Aceito. Vamos lá. Então, se você trabalha isso, nessa fase inicial, do tipo, faz uma boa proposta, organiza lá, índice, sumário, olha, primeiro eu vou me apresentar, vou mostrar como é que é o meu processo criativo, quais são as etapas, vou falar um pouquinho da minha história, de outros projetos que eu já fiz, clientes, né? E aí você explica a sua metodologia, o cliente fica muito mais confortável. Então, gente, vou dar uma dica, não mandem orçamento de duas linhas no corpo do e-mail, papum. E eu já tive reuniões com um cliente que ele orçou com mais dois, três, que ele falou, cara, eu orsei com mais duas pessoas, mais dois players, né? Teve um que me respondeu no mesmo dia, rapidão, no e-mail, teve outro que me fez uma proposta, assim, mais ou menos, e você me apresentou um baita, uma baita apresentação. Daí eu fechei com você. Entendeu? Então, o cliente, ele tem essa necessidade de se sentir seguro, de se sentir confortável. E eu vou perguntar pra Laodicea, pra Carol, pra Lana, pro Akira, se faz sentido o que eu tô falando, pessoal. Comenta nesse chatzinho aí, se vocês estão vivos, acordados, prestando atenção. E dá um boa noite pro Diego, quem tá chegando agora. deixa o like, se inscreve no canal, toca o sininho, segue a turma toda aí. Valeu. Bom. Boa noite, pessoas. Exato. Boa noite, Crimozinhos. Pessoal, e vamos dar sequência aqui. Então, entenderam essa parte burocrática de planejamento, de atendimento, o quanto é importante você ter isso muito claro, tá? Coloca lá o prazo direitinho, as formas de pagamento, se vai ser à vista, vai ser em seis parcelas, se vai ser dividido em entrada e saída, aí você que vai saber o que é melhor. Mas tudo isso, e eu uso muito uma frase que eu gosto bastante, que é, combinado não sai caro. Fechou? Diego, vamos falar um pouquinho da criação agora. Então, vamos lá, aqui, Pessoal, pra falar da criação, eu até antes de deixar nessa tela, eu vou pôr nessa telinha aqui pra nós, porque, tudo isso aqui, a fonte, ela nasceu primeiro no papel. Então, vocês estão vendo aqui todo esse calhamaço aqui, tá? E, todos os caracteres, eles foram caligrafados antes. Então, vocês estão vendo aqui, vou pegar, sei lá, um exemplo aqui, o G. Olha quanto G foi feito, tá? Daí você pega aqui, ó, uma outra parte de números, P, Q, T, L, você entendeu? Daí, olha como na própria caligrafia já tinha textura, né? Já tinha o efeito. Aí você, enfim, caixa baixa, mais exemplo aqui, ó. E era isso que a gente queria, na verdade, né? A gente foi pra esse estilo de fonte justamente porque a gente queria transparência de tinta, né? E... E a marca do pincel, tal, que uma tipografia vetorial não dá conta. E aí fala uma coisa pra eles, Diego, que é importante, porque as pessoas acham que só através do olhar você sabe se é um lettering, se é uma tipografia, se é uma caligrafia. E isso é uma ilusão, né? O olho engana, gente. Pode ser, pode ser. Eu faço esse exercício quando... Muitas vezes eu já fiz esse exercício com alunos meus de eu ir mostrando na tela e perguntar se é um lettering, uma caligrafia ou uma tipografia e nem sempre as pessoas acertam. Tem vez que até porque tem letterings que não são caligráficos, tem letterings que são super tipográficos e poderia ser uma tipografia, mas não é. Eu sempre falo que a maneira de você descobrir se aquilo é uma caligrafia, se aquilo é um letter, uma fonte, é você sabendo o processo, sabendo como aquilo foi construído. Pra mim, essa é a maneira que eu fico mais seguro, mas, cara, isso aí foi desenhado, foi escaneado, partiu da onde, né? Senão, você não tem como saber, porque é muito fácil o olho enganar a gente, você entendeu? Você olhar pra um lettering, às vezes é uma fonte que tem seus alternates lá, tem seus glifos especiais e aquilo não é um lettering customizado, é uma fonte. Então, eu quis fazer esse parênteses, pessoal, e aí, só também destacando, foi feito com essa brush pen da Pentel, que vocês já conhecem, essa danadinha aqui, tá? Porque essa caneta aqui é justamente a que faz esse tipo de letra, ela que provoca esse efeito, essa textura aqui. Eu não poderia fazer isso aqui com, por exemplo, sei lá, um pincel chato, não faria sentido isso, tá? Deixa eu pôr direito aqui. Então, você ter conhecimento da ferramenta, conhecimento das características, dos atributos dela, vai influenciar totalmente na forma, nas características que vai ter. E, só uma curiosidade, por exemplo, antes dessa fase da canigrafia, eu tive que fazer também uns letterings, que partiram de uma coisa, até mais infantil, mais júnior, isso aqui foi feito com cotonete, cotonete mesmo, de orelha, então tinha, por exemplo, uns outros aqui, ó, tá? Mas, enfim, isso foi uma outra etapa. E aí, meu Deus, ó, só uma curiosidade, né, que eu acho que o pessoal, se bobear, gostaria de ver também, ó, muitas vezes, eu imprimi aqui, ó, pra ver direitinho, poxa, falta quais caracteres, como é que eles estão, eles estão, digamos, estão em harmonia, estão conversando, o peso da letra, tá parecido, né, então essas coisas são importantes, imprimir, analisar, e aí, eu vou, fala aí de novo, falei. Não, eu falo só que tiveram ajustes que a gente fez no Photoshop, né, essa coisa de transparência, ajustar a transparência, ajustar o peso e tal, isso aí foi feito no Photoshop, o Reginato fez a maior parte, eu fiz uma coisa ou outra, aí ele me passava, ele fazia a caligrafia, ia me mostrando pra gente escolher as letras, aí ele tratava, me mandava, aí eu recortava, colocava na fonte, aí às vezes, não dá, aí às vezes dava errado, a gente fazia, falava, ó, essa letra não rolou, faz de novo, aí ele mandava outras opções. Exato, e às vezes o Diego me falava assim, poxa, tem como a gente criar uma ligatura, né, tem como a gente testar uma coisa diferente pra esse, e gente, novamente, se você, no caso, pra essa fonte específica, você sabe, né, explorar o efeito da textura, você sabe, enfim, você tem o conhecimento técnico, você ganha tempo, né, porque você fazer isso tudo no computador, sei lá como é que seria isso no computador, né, Diego? Ah, não dá, né, não dá, ah, não sei, se você fizesse isso no Photoshop, com uns brush doido, mas não dá, não dá, não dá, mas assim, vetorialmente não ia rolar, agora se fosse pra fazer uma versão fake de caligrafia digital, assim, né, fake no sentido de sem ser no papel, teria que ser um brush com muita habilidade aí, eu não vou dizer que é impossível, mas, sim, sim, é outro, seria outro rolê, né, seria outro, eu acho que a gente podia falar pra eles também, a gente falou um pouco do processo da ferramenta, a partir da caligrafia, e a gente podia falar dos pesos, né, dessas variações que a gente tá mostrando na tela, então tinha, se você quiser falar um pouco, essa mais bold, né, depois que... a gente combinou com... acho que isso também foi uma coisa de começo do processo, assim, né, a gente orçou quatro, montar quatro fontes, e aí, quando a gente fez a primeira reunião com eles, eles trouxeram referências de coisas que eles tinham em mente, e trouxeram também as peças aplicadas, né, e aí a gente pôde entender mais ou menos o que eles precisavam, até pra gente entender que a gente não ia vetorizar as letras, que ia ser tudo essa coisa do PNG mesmo, que eu posso mostrar pra vocês daqui a pouco. É interessante você falar isso, porque nesse aspecto o cliente trabalhou bem, né, ele trouxe referências, ele mostrou as aplicações, ele fez um bom briefing, o que facilitou o nosso trabalho. O problema é aquele cliente, comenta aí no chat, pessoal, que tá acordado, quem nunca teve aquele cliente que não sabe o que quer? Ele chega e fala, ah, eu quero um negócio, daí meio moderno, com tradicional, limpo e poluído, e aí você fala, mano, não tô entendendo. Você entendeu? Então, esse cliente, ele deixou claro isso, e o que facilitou o nosso trabalho, né, então, pô, você quer uma fonte mais bold, daí você quer uma que é mais dinâmica, daí você quer uma mais leve, uma mais light, né, e o que foi bacana, né, é que conforme o tempo foi passando, a Vigor começou a aplicar, né, então teve o Big Brother, a gente nem sabia que o Gil ia fazer parte, você ia contar um pouco disso, porque quando começou o projeto, nem existia a Gil, quem era a Gil? Não, a gente começou o projeto em setembro do ano passado, a gente entregou em fevereiro? Por aí, fevereiro ou março. Eu acho que foi fevereiro que a gente entrou, fevereiro ou março, é. Por aí, por aí. Aí nem tinha começado o Big Brother ainda, e aí a gente teve essa gratíssima surpresa aí, deles, eles mandarem muito nessa, nesse projeto com o Gil do Vigor, e virou o Gil da Vigor, e aí, e, não, tá assim, nada é vetorizado, nada, nada, nada é vetorizado aí. Nada é vetorizado. E aí, a gente, enfim, a gente deu essa sorte, e, eles fizeram algumas coisas no Instagram antes, mas aí, depois dessa campanha aí, do Gil do Vigor, foi maravilhosa, porque eles começaram a usar muito, muito, muito. Exatamente. até rolou uma coisa, até assim, uma coisa de bastidor, que a gente ficou um pouco preocupado, no meio do processo mudou o diretor de arte, mas, é, como a gente estava, como o Reginato falou antes, o que é combinado não sai caro, é, a gente já tinha tudo muito estruturado, porque, as pessoas normalmente não, aliás, tem uma ali que não é nossa, né, a amostra que não é nossa, que eles estão usando uma também. É, essa aqui já não era nossa. Essa não é nossa, é. Isso aqui. Essa aí. Mas, enfim, a gente estava, a gente, para construir uma tipografia, não é um processo simples, é um processo bastante complexo, e não tem como ficar voltando, voltando atrás. Então, isso a gente já deixou muito claro na primeira reunião, até porque eles nunca tinham desenvolvido uma tipografia, aquela equipe lá. então, eu expliquei direitinho como funciona o processo, como que a gente ia aprovando tudo antes de começar, porque imagina assim, como eu posso explicar isso, quando a gente está desenvolvendo uma tipografia, a gente tem que fazer com que todas as letras combinem com todas as letras, então, diferente da caligrafia, diferente do lettering, que é aquela coisa, para aquele momento, para aquela parte específica, quando a gente está desenvolvendo uma tipografia, tudo tem que funcionar com tudo. Então, assim, isso é até uma coisa que o Reginato não estava acostumado também, para ele, foi uma coisa que ele teve que entender também. É, por isso que a gente... É que fala dessa parte matemática, que eu acho que a tipografia tem essa parte do espaçamento, do espacejamento, do kerning, que na caligrafia tem, mas num grau menor, vamos dizer assim, vai... É, num grau diferente, eu diria, porque quando a gente está fazendo a tipografia, vai ser uma coisa dura, por mais que a gente queira simular que ela não seja dura, a gente está simulando uma caligrafia aí, então ela tem que parecer que ela é fluida e tal, mas no fundo é tudo matemático, é uma fonte, é uma fonte dura. Inclusive, por uma questão de tempo e verba, essa fonte nem é o mais fluido possível, assim, daria para a gente ir muito além do que a gente foi, se a gente tivesse mais tempo para produzir. Esse... O Thiago está mostrando aí agora um post no meu blog, que eu postei hoje, que... Está com a data de ontem aí, na verdade, porque eu postei ontem, mas eu divulguei hoje. Eu contei aí bem da parte do backstage, de como foi montar a tipografia em si. Então, eu expliquei tintim por tintim, toda a parte técnica tipográfica. Para quem quiser ouvir as motos que passam aqui na rua, vocês podem continuar ouvindo. Isso aqui é bacana, Diego, do cremoso, se quiser explicar. Compartilha a minha tela aí, que eu vou mostrar isso aí em tempo real. Aqui, Bom... Deixa eu desativar aqui. Nós temos ligaturas, né? Explica o que é uma ligatura. Explica o que é uma ligatura. Vou começar por aí. Uma ligatura é uma conexão de duas letras, né? Então, aqui no caso, a gente tem um O e um R. Isso aqui são duas letras separadas. Está vendo? Tem uma letra aqui e outra letra aqui. Só que essa conexão ficava muito feia. E aí, foi uma dessas que eu falei, ó, Thiago, vamos fazer um O e R? E aí, ele falou, vamos. Aí, ele mandou para mim. E aí, quando eu ativo o feature aqui, ele automaticamente troca. Faz uma mágica. Tem uma mágica aí, ó. Que é um... Mágica não, é programada. É, tem uma mágica programada aí, entendeu? É. E aí, ele troca para essa aqui, está vendo que eu seleciono, ele é como se fosse uma letra só. Exato. Aqui eu tenho duas letras. Então, ele vira um carácter só. Isso é bem comum no FI. Provavelmente, todos vocês já viram, em algum momento, que você está escrevendo um texto e o FI vira um outro desenho ali. É super comum. E aí, a gente usou isso a nosso favor para trabalhar com todas as conexões que ficavam muito ruins. Porque a gente também não tinha muito tempo para fazer muito disso. Então, a gente teve que escolher bem. Que é exatamente, Diego, eu vou mostrar aqui, nesse cremoso também. Exatamente. É a mesma coisa. Tem até aqui, volta para a minha tela, acho que tem essa ligatura aqui também. Está vendo? Quando eu for escrevendo, ela já mostra. aí eu coloco o R, ele já mudou ali. Está vendo? Ele já vira, ele já junta. É a bruxaria do digital, galera. Da programação. E tem a... Você entra aqui no glifo, dá para ver, né? Exatamente. E nesse outro aqui, esse que vocês estão vendo foi na outra fonte. Você percebe que essa aqui era mais bold. Tem a questão do C e do R também, que conecta, assim como do O e do S, que é a mesma coisa do O e do R, que mostrava naquele... No vigor suave, lá na tela do Diego, que é essa aqui. Tem o O, S. Nessa que eu mostrei também tem. Eu acho que cremosa foi uma palavra que a gente caprichou em todas, né? Exato. Em todos os assuntos. Que foi uma das palavras que eles tinham banana também. Exatamente. Então, deixa eu só ver se no ponto aqui, também tinha mais coisa que eu acho que... Põe minha tela de novo que tem uma outra coisa legal aqui que dá para mostrar. Está vendo aqui esse N, H, N? Isso é um outro tipo de solução. O H normal é esse aqui, que tem essa perninha. Só que se eu coloco um N antes dele, essa perninha some. porque se eu desligo aqui, eu vou desligar para vocês verem. Olha como fica ruim. Aí eu... Aí aqui a gente tirou... Esse aqui a gente tirou digitalmente mesmo a perninha dele. Aí ficou bem melhor para escrever... O espaço entre as letras, né? Ele não fica batendo aqui, aquela perna aqui. Aqui também. Isso aconteceu para várias letras, porque essa perna comprida do H, ela fica bonita no começo da palavra, né? Mas quando as letras entram antes dela, ela atrapalha. Então, na maioria das vezes que tem uma letra antes, ela some. Mas não são todas. Eu não lembro. Mas é legal isso aí. Nem lembrava disso. É que você... Olha, ele não acontece isso. É que você não viu isso aqui. Isso aqui eu fiz sem te mostrar. Sim, sim. Você quer falar alguma coisa? Bom, isso aí foi nosso controle de fluxo, né? A gente construiu uma planilha no Google Docs de sistema para a gente, né? A gente estava aí controlando o que estava fazendo. Então, tem as quatro fontes aí. E ali em cima tinha a parte do Reginato. Então, caligrafia. Estava ok, faltando alguma coisa. Aí está tudo verdinho, porque estava tudo certo. Tudo ok. Aí, quando ele fazia a caligrafia, ia para a parte de tratamento. Vai, volta lá para cima. Volta lá para cima. Tem ali, ó. Tem caligrafia, tratamento, glifos faltando. Essas três linhas aí eram coisas do Thiago. E aí, se eu via que estava faltando alguma coisa, eu escrevia aí no Glyphs faltando. E aí, ele fazia para me entregar depois. E aí, tinha essa segunda parte, que é onde está escrito Glyphs, para baixo. Isso aí está meio ruim de ver. Se vocês entrarem no blog, acho que... Ai, ajuda. Aí, boa. Melhorou? É, agora acho que melhorou. Aí, tem ali, o C é uppercase. Aí, entra já todos os nomes tipográficos. Então, o C é a caixa alta, é uppercase. Então, uppercase e diacríticos, que são os assentos. LC é lowercase, caixa baixa. Diacríticos. LF são os números, lining figures. Aí, símbolos mais pontuação, ligaturas mais alternates. E aí, depois que eu colocava tudo isso dentro do Glyphs, as imagens mesmo, uma por uma. No começo, uma por uma. Depois, enfim, facilitou por outros processos. Tinha a parte de kerning, que é onde você ajusta os passamentos específicos. E era nessa hora que eu pegava esses problemas, tipo o do H. E aí, tem aquele campo ajustes ali embaixo, onde eu ia colocando que eram coisas novas para o Thiago fazer. Naquele Glyphs faltando, é quando ele me mandou, ele me mandou o que a gente combinou, mas faltou alguma coisa. Aí eu escrevia, ó, faltou o C, você não me mandou o C. Aí ele mandava depois. Cedilha, Cedilha. Ah, não veio o Cedilha. Não veio o Cedilha. Isso rolou. Aí ele me mandava depois. Mas aí, no ajustes, eu colocava, ó, vamos criar isso aqui. Cria isso aqui, cria isso aqui. E aí, conforme ele ia criando, a gente ia ticando, e eu ia colocando, né? E aí ficou nessas ajustes. E aí, no fim, ali, a programação, né? Para ficar bonitinho ali, os Open Type Features. Sobe, sobe, sobe. Volta aí. Aí, tinha ali, ó, Open Type Features é a parte que programava, quando eu programava. E aí, embaixo, a gente já colocava, ó, o arquivo teste está com a gente ou está com o cliente? Então, aí já estava com o cliente. Se não estava aí, estava maquinário, ficava maquinário ou cliente, né? E aí, eu anotei aí as entregas dos betas, né? Então, tem uma linha ali com o beta foi entregue e qual dia. O arquivo final, aí está folha, porque a gente mandou o arquivo final já. E tem a entrega final. O nome final acabou ficando vazio, porque não mudou os nomes. Mas esses nomes que a gente deu nunca mudaram. Deixa eu ver o nome. Quer falar? E aí, bom, então, aí já vamos entrar numa doideira. Isso aí é muito... Calma, tem. Isso aqui foi o que você mostrou? Isso... É, isso aí é outra fonte, mas é a mesma coisa. A janela do Glyphs aí. O software que eu uso chama Glyphs, né? Alguém já deve estar com essa pergunta na cabeça. Chama Glyphs. É um software para desenvolvimento de fonte. E o que é interessante falar, acho que a Patrícia perguntou. Gente, vocês estão vendo como aqui, ó, dá para... Fica bem nítido que não é um vetor, que isso aqui é uma imagem, e tem a textura, tem a pincelada, tem o espaço vazio. Até para ver ali embaixo, ali embaixo está escrito P.png. Está vendo? A imagem está selecionada, ali embaixo está escrito, tem o P, o verdinho em P, aí do lado tem P.png, que é a imagem. aqui, ó, aqui, ó. Né? Daí aqui, mais um pouquinho, espalhamento. É, então, aí entra numa grande doideira que eu acho que, assim, se vocês quiserem ler o artigo depois no blog, é melhor, porque aí envolveu, assim, a maneira padrão, vai, vamos dizer assim, de você fazer isso, é você ir arrastando letra por letra, tipo, eu pegava o PNG e jogava dentro da letra A, pegava outro PNG e jogava dentro da letra B. E aí ia fazendo isso repetidamente, só que aí você imagina que são centenas, né, de glifos, né? Então, a fonte total, essa, a suave aqui, por exemplo, ela tem 190 glifos. Essa que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. E se eu, imagina, a vezes quatro, aí, enfim, né, vai indo, e a gente tinha um tempo meio curto. Então, eu chamei um amigo, né, o Felipe Negrão, que ele é um programador. E aí, o que o Glyphs aceita? O Glyphs aceita que a gente escreva scripts. Para quem não sabe, o script, ele é como se fosse uma função que você cria para o software, uma função que ele não tem originalmente. Isso funciona nos Adobe, todos eles aceitam scripts. o Glyphs, especificamente, ele trabalha com Python, então, é na linguagem de Python, para quem entende de programação aí, para quem não entende, é um, pensa que é como se fosse um idioma de programação. E aí, o Felipe escreveu um script para mim que eu não precisava mais colocar uma por uma. Eu selecionava pasta, pasta, e ele pegava e jogava tudo que estava nessa pasta já nos lugares certos, do jeito que eu queria, tudo lindo, maravilhoso. Em segundos, ele montava a estrutura da fonte. E é uma coisa, e aí eu fiquei muito feliz. Só que, como a gente estava com o tempo curto, eu fui, ao mesmo tempo que ele estava desenvolvendo esse script, eu estava fazendo. Então, a primeira fonte eu fiz inteira na mão, a segunda eu já fiz com algumas ajudas dos scripts dele, e as últimas aí eu já fiz na final, nas últimas eu já conseguia selecionar e puxava tudo de uma vez, lindo, maravilhoso. E aí, acelerou muito o tempo. E aí, tem um outro script que ele me ajudou para a Kerning também, mas acho que eu não vou ficar falando disso aqui, porque é uma coisa muito chatinha. Mas entendam assim, que tem todo um workflow por trás disso que foi bem trabalhoso. Foi bem... É, e eu acho que tem uma parte, pelo menos, é que acho que a gente já está mais... Opa, peraí que eu estou dando uma causada aqui, que eu estava dando o zoom no lugar errado. Acho que tem uma parte legal, quando você trabalha para clientes assim, é principalmente ver as coisas no mercado, as coisas vivas, seja na internet, seja no ponto de ônibus, seja na... E hoje em dia, você vê, tipo, nos stories, nos stickers, e aí as pessoas começam a te avisar, te mostrar, mas eu acho que isso é uma oportunidade que todo mundo que trabalha com criação fica feliz, de uma certa forma. E eu acho que tem uma coisa importante também de falar desse projeto, Diego, é que o cliente foi... Foi bacana, assim, né? Ele não foi penteiro, ele não foi chato, ele deu muita... Eles não pediram nenhuma alteração, no começo eles pediram, mas depois que a gente começou a fazer a fonte, eles não pediram nenhuma alteração mais, foi só na parte quando a gente estava com... Que era isso que a gente falou para eles, na verdade. A gente mostrou tudo caligrafado, tudo na caligrafia do Reginato, e falou assim, ó, se vocês quiserem mudar alguma coisa, a hora é essa, porque depois que começar a colocar na fonte, não vai mais mudar. Eles ainda fizeram isso numa vez, foram cara de pau, eu já tinha feito lá, teve um dos pesos, o mais leve lá, que era o light, a suave, ou claro, não lembro, eles falaram, ah, não tem como deixar mais light, eu falei, nossa, imagina que eu tenho que caligrafar tudo de novo, você entendeu? Várias coisas, e aí eu baixei lá a paciência e falei, acho que dá, daí eu fiz algumas, outras eu mantive, porque eu falei, cara, era uma diferença muito pequena, entendeu? É, a gente deu uns truques também, deu uma ajustadinha no Photoshop, algumas coisas assim, mas depois, mas o que a gente comentou com eles desde o começo era assim, ó, é agora, qualquer coisa que vocês quiserem mudar é agora, depois que a gente quiser começar a fazer a fonte, não pode mais mudar, e aí a gente mandava os betas pra eles, pra eles testarem o arquivo fonte mesmo, só queria falar pro Sombra que ele chegou atrasado aí e perdeu a explicação de porquê é um PNG, então o senhor, chegue no horário na próxima vez. Não, mas o pessoal falou, o Sombrinha é do bem, foi principalmente manter a estrutura, manter a, essas características, né, de transparência, o, 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 opa, vai rolar um vídeo aqui, ó, então, tipo, eles também fizeram toda a fonte, né, animada um pouco, então isso também foi bacana, né, agora, o, 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 o que eu queria falar mais um pouco é que assim, projetos desse tipo, eles levam um certo tempo, né, não é um projeto assim, isso é uma das coisas que a gente se preocupou muito, assim, falar, cara, quanto tempo vai levar isso aqui, né, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, tipo, é impossível você fazer um projeto de fonte do dia pra noite, né, Diego? Assim, se ver pra noite. não tem como, né, isso é um negócio que assim, às vezes acontece de uma pessoa vir orçar comigo um projeto e falar assim, ah, eu tenho uma semana pra fazer, eu vou fazer, então a gente não vai fazer. A gente não vai fazer. Tanto que assim, um projeto tipográfico, acho que com menos de três meses, assim, só se for uma coisa real, muito simples e dificilmente, assim, eu acho que três meses é o mínimo. É o mínimo. Pra vocês terem ideia, uma tipografia minha que eu, sei lá, que eu faço, não pra cliente, né, as que eu ponho pra vender no varejo, tem fonte que eu demorei três anos pra fazer, então, então assim, tem, é um negócio que dá pra ir muito lá hoje, assim, então, é, é, esse projeto demorou mais ou menos uns três, quatro meses, né, foi. Esse, esse é o do seguro? É, eu acho assim, depois que começou a, depois que começou a fonte, nesse post eu explico, aí, depois que começou a fonte, foi mais ou menos um mês e meio, mas teve esse tempo de desenho antes, né, porque se fosse uma fonte vetorial tradicional, teria o tempo de desenhar o vetor. Cara, e tem uma realidade também, que o pessoal não sabe, né, você nunca tá fazendo só um projeto, né, você tá fazendo o projeto A, B e C ao mesmo tempo, você entendeu? Que nem um arquiteto, muitas vezes o arquiteto, ele tá projetando uma casa, uma sala num escritório de algum lugar, e um, sei lá, você entendeu? Então, o designer, o publicitário, a gente, no caso, tinha esse projeto rolando e outros, né, agora, o que eu queria mostrar rapidinho, por exemplo, aqui vocês estão vendo, é, a fonte que era mais light, então, todo o desenho, muitas vezes eu fazia assim, ó, e depois eu escaneava, né, numa folha A3, e também, eu usei uma tinta dessa, tá, pessoal? Então, né, nada mais do que uma brush pen, e uma tinta Ecoline, Aqualine, tá? Aí, no caso, é, a etapa anterior, que o Diego comentou rapidinho, que foram os letrains, então, por exemplo, eu caligrafava, grego, por exemplo, que era uma palavra, várias vezes, e aí eu mandava, por exemplo, sei lá, seis, oito opções, daí o cara falava, ah, eu gostei desse grego, porque o G, esse G tá mais legível do que esse outro aqui, que tem uma cauda muito longa, por exemplo. Então, é, às vezes a etapa de caligrafia é um pouquinho mais ágil, ou muito mais ágil, do que a da, da tipografia, da tipografia, ela tem uma matemática por trás, o passejamento, o kernen, que não tem como fugir, né? É, eu acho que assim, durante, no último mês desse projeto, eu trabalhei full time nele, assim, eu não tava fazendo nenhuma outra coisa. Antes disso, eu tava, eu tava, tava fazendo outras coisas junto, mas eu acho que no último mês, eu até, até fui viajar e tive que levar o computador, porque não dava pra parar. o último mês foi bem pesado, mas, é, eu acho que... eu acho que é uma realidade até, vou dar um, um parênteses. Ontem mesmo, à noite, eu recebi uma proposta, de uma agência de publicidade, não preciso falar o nome, pedindo um bagulho pra sexta-feira. Daí, eu falei até com o Bruno, falei, cara, três dias. Três dias pra fazer o bagulho. Às vezes dá, às vezes não dá, né? É, assim, não dá pra fazer milagre, né? Então, assim, o mercado publicitário, ele é muito dinâmico, aí você tem que ver. Esse cliente, novamente, eu vou até compartilhar aqui, ele foi gente boa. Ele deu, deixou a gente muito confortável pra fazer esse projeto. Então, eu acho que isso contribui pra um trabalho com uma qualidade boa, bem feita, respeitando as etapas, né? E as aplicações ficarem legais. Então, o tempo é uma coisa importante estar contemplada no orçamento, na proposta, e o cliente também. o cliente também entender isso. Diego, estamos chegando aqui a uns 40 minutos. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta específica pra mim, pro Diego, faça agora aí no chat, porque hoje o Diego falou que tem skate do Brasil, é isso, Diego? Opa, tem skate park hoje, nas Olimpíadas. Skate park? Vamos acompanhar. Masculino, ontem teve o feminino, foi demais. não tivemos medalhas, mas foi muito bom, e agora vamos ver o que acontece. Tá bom. Começa as nove, as classificatórias. Pessoal, ou seja, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse projeto da tipografia pra vigor, vocês podem mandar um direct pro Diego, um direct pra mim, comentar no post do YouTube, da live, que vai ficar salva, ou no meu Instagram. O fato é que a gente quis trazer esse projeto pra vocês, porque é um projeto raro, digamos assim, no mercado, não é algo tão comum, tão fácil. A gente acredita que esse projeto tem o potencial de ter um alcance, resultados, receber seus méritos aí. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais disso, caligrafia, tipografia elétrica. E Diego, quer deixar um beijo, um abraço? Eu quero deixar um beijo e um abraço especial pro Sombra, que ficou aí meio mal, porque eu dei brincadeira com ele. foi uma brincadeira. Não, Sombra é tudo bem, você não vai ficar chateado, não. Sombra, Patrícia Medeiros, Ercília, Pathy Rocha, Carol Narvaez, Akira, Dina Luiveira, um beijo no coração de vocês. Diego, meu amigo, fica com Deus. Só falar uma coisa aí, o Thiago perguntou pra indicar curso pra quem quer se aventurar. Pode ir lá. Os cursos em Type Design também, desde das pandemias da vida tá meio embaixo, mas fica a dica aí pro dia tipo X, né, quem quiser acompanhar. Então aproveita, se inscreve, vai ser... Da Renata Pinheiro pra você. Diego, vou ler aqui, ó. Diego, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na tela. Put user time out? Não. Block user, eu não sei como fazer pra mostrar na tela isso, mas enfim. Diego, de que forma você consegue manter a textura da escrita no arquivo de fonte no Glyphs? Subir o fonte PNG, é isso mesmo? É, ele reconhece o PNG, normal. Entendeu, Renata? Então ele sobe o arquivo de imagem mesmo em PNG e o Glyphs entende isso. Ele não dá um... É, porque o PNG tem transparência, então isso ele reconhece, normal. Aí a hora que você vai usar isso no Photoshop, ele entende. É, normal. Ah, na verdade assim, eu não fiz essa comparação, mas no texto que eu escrevi no meu blog, eu falo, isso é exatamente a mesma tecnologia que é usada pra emojis. Então, vocês usam color fonts todos os dias. Os emojis são color fonts e a gente usou a mesma tecnologia, só que de um outro jeito. Perfeito. Pessoal, boa Olimpíada pra vocês, boa noite. Diagão, espero que a gente possa fazer muitas parcerias, muitos projetos juntos ainda nessa vida. Foi legal, foi legal. Que venha o dia tipo X e... Pessoal, ótimas letras, alma, calma, estamos juntos, vou encerrar aqui, beleza? Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.